Escreve seu nome no vidro do carro Passo toda noite sonhando acordado E você não vê No meu guarda-roupa tem a foto sua Eu fico imaginando você toda nua Só eu e você Sem você não tenho alegria Só vejo a escuridão, não vejo a luz do dia Só quero você Vivo aqui sozinho, triste e abandono Eu fico parecendo um cão sem dono Minha dona é você Mas você não percebe Finge que não vê Estou a flor da pele Eu nasci pra sofrer Se você ama, perdoa Isabela e perdoa Perdoa Vamos viver numa boa Isabela e numa boa Nua boa Se você ama, perdoa Isabela e perdoa Perdoa Vamos viver numa boa Isabela e perdoa Isabela e numa boa E você não vê Vivo aqui sofrendo, triste e abandono Fico parecendo um cão sem dono Minha dona é você Sem você não tenho alegria Só vejo a escuridão, não vejo a luz do dia Só quero você Eu só quero você Sem você não tenho alegria Só vejo a escuridão, não vejo a luz do dia Só quero você Mas você não percebe Finge que não vê Estou a flor da pele Eu nasci pra sofrer Se você ama, perdoa Isabela e perdoa Perdoa Vamos viver numa boa Isabela e numa boa Numa boa Se você ama, perdoa Isabela e perdoa Perdoa Vamos viver numa boa Isabela e numa boa Numa boa Essa é apaixonada Promete que não vale Jura que vai me esquecer E mesmo se você chorar Do dia em que você beber Se ouvir a minha voz Se o coração apertar Se ouvir falar de nós Quando essa música tocar Você vai escolher Se vai voltar, se vai amar, se vai sofrer Eu também não consigo esquecer você Mas orgulho nunca deixa eu te dizer Eu amo você, bebê Eu amo você, bebê Eu amo você, bebê Eu amo você, bebê Uh! Promete que não vai ligar Jura que vai me esquecer E mesmo se você chorar E mesmo se você chorar No dia em que você beber Se ouvir a minha voz Se ouvir a minha voz Se o coração apertar E se ouvir falar de nós Quando essa música tocar Você vai escolher Você vai escolher Se vai voltar, se vai amar, se vai sofrer Eu também não consigo esquecer Eu também não consigo esquecer você Eu também não consigo esquecer você Mas orgulho nunca deixa eu te dizer Eu amo você, bebê 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 Eu sou contágio Tá pegando no meu pé Deixa ela ligar Que eu vou, bebê Agora que a fusta tá bombando O paredão tá estourando Eu não vou sair Tá todo mundo bebo Tá todo mundo bebo Tá aqui eu fui filmado Já fui visto O garçom pra mais uísque Eu quero é me divertir Pra que parar O que tá bom Amanheceu Deixa rolar Fim de semana Eu bebo todas Eu sou assim Não vou mudar Pra que parar O que tá bom Amanheceu Deixa rolar Fim de semana Eu bebo todas Eu sou assim Não vou mudar Alô, meu parceiro Alessandro Alves Estamos jantando com o patrão Olha, caramba Já passou das cinco horas Eu aqui embriagada Arrudeado de mulher Do jeito que eu quero Do jeito que eu gosto Já viram mexendo no celular O chiqueiro O fogo até já tá pegando No meu pé Deixa ela ligar Que eu vou, bebê Agora que a fusta tá bombando Os paredão tá estourando Eu não vou sair Tá todo mundo bebo Tá todo mundo bebo Já aqui eu fui filmado Já fui visto O garçom pra mais uísque Eu quero é me divertir Pra que parar O que tá bom Amanheceu Deixa rolar Fim de semana Eu bebo todas Eu sou assim Não vou mudar Pra que parar O que tá bom Amanheceu Deixa rolar Amigo, encosta esse carro Na porta de um bar Abra o porta-mala E põe pra tocar Aquela canção de saudade Abre o volume Seu polícia Seu polícia Não fecha Amigo, encosta esse carro Seu polícia Depois que clarear Depois que clarear Entenda Entenda É só uma canção É só uma canção Você lembra Você lembra daquela menina Sentava na beira Sentava na beira Sentava na beira da esquina Pois é Ela apareceu Eu sempre fui louco Eu sempre fui louco por ela E me amarro Do jeitinho dela Pois é Meu coração Temeu Eu só não esperava Que você já me amava Sequer Nenhum motivo Deu Mas eu acreditava No poder das palavras Que o seu Seu amor é meu Vem cá menina bonita Me abraça, me beija, me ensina Que eu Eu sou tudo seu Eu sou tudo seu Deita no meu colo Menina E olha as estrelas lá em cima Pois é Meu coração Temeu Vem cá menina bonita Me abraça, me beija, me ensina Que eu Eu sou tudo seu Deita no meu colo Menina E olha as estrelas lá em cima Pois é Meu coração Temeu Você lembra daquela menina Sentava na beira da esquina Pois é Ela apareceu Eu sempre fui louco por ela E me amarro no jeitinho dela Pois é Meu coração E olha as estrelas lá em cima Eu só não esperava Eu só não esperava Que você já me amava Sequer Nenhum motivo Eu só não esperava Eu só não esperava Eu só não esperava Meu coração Nem Eu só não esperava Me abraça, me beija, me ensina Que eu Eu só não esperava Eu só não esperava Música Desilusão, uma decepção, coração partido Lágrimas que caem, uma dor que não sai, maçã do perigo Você quer sumir, turmo de dor, ver tudo perdido Nada tem valor, tudo perde a cor, até o sol perde o brilho Vou sumir daqui, não quero mais voltar, tá doendo muito, não quero mais amar Vou sumir daqui Vou mesmo sem rumo, sem diversão, nada importa mais, eu vou com a solidão Vou sumir daqui Música Desilusão, uma decepção, coração partido Lágrimas que caem, uma dor que não sai, maçã do perigo Você quer sumir, turmo de dor, ver tudo perdido Nada tem valor, tudo perde a cor, até o sol perde o brilho Vou sumir daqui, não quero mais voltar, tá doendo muito, não quero mais amar Vou sumir daqui Vou mesmo sem rumo, sem direção, nada importa mais, eu vou com a solidão Vou sumir daqui Vou sumir daqui, não quero mais voltar, tá doendo muito, não quero mais amar Vou sumir daqui Eu vou mesmo sem rumo, sem direção, nada importa mais, eu vou com a solidão Vou sumir daqui Música Alô, meu patrão, Alessandro Alves, estamos juntos Música Música Já vem montado em seu alazão Chapéu de couro, laço na mão Seu belo charme me faz cantar Música No rosto um grande lutador Que trabalha com calor Com toda dedicação Música O meu barqueiro, meu pinhão Conquistou meu coração Na pista da paixão E valeu, foi O meu barqueiro, meu pinhão Conquistou meu coração Na pista da paixão Na pista da paixão Na pista da paixão E valeu, foi Eu estou sempre onde ele está Ó, 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 eu vou roubar a paixão Eu vou seguir o meu pinhão Seus braços fortes, sua cor, vaqueiro eu quero teu calor, em seu braço quero estar Ó meu vaqueiro, meu pinhão, conquistou meu coração, na pista da paixão e valeu, amor Ó meu vaqueiro, meu pinhão, conquistou meu coração, na pista da paixão e valeu, amor Teu amor, valeu, amor, teu calor, valeu, amor, de você, valeu, amor, meu vaqueiro Teu amor, valeu, amor, teu calor, valeu, amor, de você, valeu, amor, meu vaqueiro Tava imundado em seu alazão, chapéu de couro, laço na mão, seu belo já me faz cantar No rosto um grande lutador, que trabalha com calor, com toda dedicação Ó meu vaqueiro, meu pinhão, conquistou meu coração, na pista da paixão e valeu, amor Ó meu vaqueiro, meu pinhão, conquistou meu coração, na pista da paixão e valeu, amor Teu amor, valeu, amor, teu calor, valeu, amor, de você, valeu, amor, meu vaqueiro Teu amor, valeu, amor, meu calor, valeu, amor, meu amor, valeu, amor, meu calor, valeu, amor, de você, valeu, amor, meu vaqueiro Teu amor, valeu, amor, teu calor, valeu, amor, meu baqueiro A fila é na cidade, mas fui criado na roça Do jeito que a vaqueira gosta Eu gosto é de cavalo, de carrão e de hidrator Eu sou o vaqueiro domador Quando é fim de semana, aquele mesmo esquema Quando é fim de semana, aquele mesmo esquema Quando é fim de semana, aquele mesmo esquema Eu sou o vaqueiro domador Convido a taquerinha, vou chamando de amor Eu sou o vaqueiro domador Convido a taquerinha, vou chamando de amor Vaqueiro domador, vaqueiro domador Comida, vaqueirinha, vou chamando de amor Chama na bota quem ela gosta, bora! Nasci lá na cidade, mas fui criado na roça Do jeito que a vaqueira gosta Eu gosto é de cavalo, de carrão e de trator Eu sou o vaqueiro domador Quando é fim de semana, aquele mesmo esquema Monta cabalobão, por rebolha na fazenda Quando é fim de semana, aquele mesmo esquema Monta cabalobão, por rebolha na fazenda Eu sou o vaqueiro domador, vaqueiro domador Comida, taqueirinha, vou chamando de amor Vaqueiro domador, vaqueiro domador Comida, taqueirinha, vou chamando de amor Eu sou o vaqueiro domador, vaqueiro domador Comida, taqueirinha, vou chamando de amor Vaqueiro domador, vaqueiro domador Convido os vaqueirinha, vou chamando de amor Tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Sem um grande amor e os seus dois herdeiros Gana, confera aí, gadinho, confera aí É tanta cabeça ligada, as quantas já perdi As terras tá sobrando, caminhonete do ano Olhando assim ninguém imagina o que tá faltando Tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Sem um grande amor e os seus dois herdeiros Tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Sem um grande amor e os seus dois herdeiros Grana, confera aí, gadinho, confera aí É tanta cabeça ligada, as quantas já perdi As terras tá sobrando, caminhonete do ano Olhando assim ninguém imagina o que tá faltando Tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Sem um grande amor e os seus dois herdeiros Tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo alguém pra dividir Onde já se viu um bom vaqueiro Sem um grande amor e os seus dois herdeiros Pra galera apaixonado Estela a opção, viu? Chama na bota, vai Carretinha da C, estourada Estava tão distorio quando ela apareceu Seus olhos que passem no lodo Me estremeceu Os meus amigos falam que eu sou demais Mas é somente ela que me satisfaz Mas é somente ela que me satisfaz Mas é somente ela que me satisfaz E você só colheu o que você plantou Por isso que eles falam que eu sou o sonhador Me diz o que ela significa pra mim Se ela é o morango aqui do Nordeste Tu sabe não existam cabra da peste Apesar de colher as batatas na terra Com essa mulher eu vou até pra guerra Simbolo! Ai, é bom Ai, é bom É bom Ai, é bom Ai, é bom É bom Estava tão distorio quando ela apareceu Seus olhos que passam no lodo Me estremeceu Os meus amigos falam que eu sou demais Mas é somente ela que me satisfaz Mas é somente ela que me satisfaz Mas é somente ela que me satisfaz E você só colheu o que você plantou Por isso que eles falam que eu sou o sonhador Me diz o que ela significa pra mim Se ela é o morango aqui do Nordeste Tu sabe não existam cabra da peste Apesar de colher as batatas na terra Com essa mulher eu vou até pra guerra Simbolo! Simbolo! Música Foi grande a paixão que eu senti Queria tanto com você ser feliz Mas depois você me abandonou E não deu valor no nosso amor Só restou saudade e solidão E tristeza no meu coração Sei que um dia vai se arrepender E vai ser tarde demais pra você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar Em ficar com você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar Em amar você Foi grande a paixão que eu senti Queria tanto com você ser feliz Mas depois você me abandonou E não deu valor no nosso amor Só restou saudade e solidão E tristeza no meu coração Sei que um dia vai se arrepender E vai ser tarde demais pra você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar Em ficar com você Vou te esquecer Eu não quero mais pensar Em amar você Jamba na barra Bora Carretinha baça é estourada Onde o tempo tá mudado O tempo tá mudado Da nossa inventou caboiada de cavalo Antigamente era borremulão Botando um estradão Do setão em sertão Só que agora o tempo mudou Só vem no chão preto O rompo do motor Aê, saudade aqui os velhos sempre Chama na bota Há muito tempo Há muito tempo Meu pai e meu avô Tia da fazenda Ela é matudo Sem senhor E na cangaia E aí é um mantimento Botando noitadento Relento e relento Há muito tempo Meu pai e meu avô Tia da fazenda Ela é matudo Sem senhor E na cangaia E aí é um mantimento Botando noitadento Relento e relento Só que agora o tempo mudou Só vem no chão preto O rompo do motor Chama na bota Bora Há muito tempo Meu pai e meu avô Tia da fazenda Ela é matudo Sem senhor E na cangaia E aí é um mantimento Botando noitadento Relento e relento Há muito tempo Meu pai e meu avô Tia da fazenda Ela é matudo Sem senhor E na cangaia E aí é um mantimento Botando noitadento Relento e relento Só que agora o tempo mudou Só vem no chão preto O rompo do motor O tempo tá mudado O tempo tá mudado A nossa inventou Caboiada de cavalo Antigamente era burro e mulão Botando o estradão Do setão O tempo tá mudado O tempo tá mudado A nossa inventou Caboiada de cavalo Antigamente era burro e mulão Botando o estradão De setão e setão Só que agora o tempo mudou Só vem no chão preto O rompo do motor O rompo do moro O rompo do motor O rompo do motor Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí